Eu dormi na casa e venho a receber beleza Se a vida você já tá boa E a tristeza que eu vou lutar E a pitona ser tão erói E aquele se despediu, vou me despedir pra receber Ra Beck ai, máxima gameana E a pitona ser tão eróbica Vai despedir a escolha Ra high, rap E o meu pai se despediu Ra, rap E o complicado eu vou cumprir Ra, rap E o meu pai se despediu E o meu pai se despediu Ra, rap La High, rap E o meu pai se despediu Tamo ali, tem o meu pai E o meu pai se despediu Ra, rap Fismo-me, vou gozar controlling